E agora, né? Fala na boca, caralho! Vocês falam demais! Eu vou arriscar de novo, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca! Boa, galera, eu voltei nessa porra e vou fazer uma segunda leva dos 10 cartões pra ver se pega alguma coisa decente. Porque eu não tenho nada pra comprar, galera. As armas que chegaram não são nada atrativas pra mim, gente. Vamos lá, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Primeiro cartão! Um ARP de 30 dias. Segundo cartão! Quinto de médico, dois dias. Que merda, velho! Sete dias de quinto de médico, dois... Que merda! Metralhadora, torrenta... Opa! Nossa senhora! Peguei a calça do... 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 do Spectre. Pô, é bonitinho! Bem normal, bem normal, bem normal, velho, bem normal. Mas pra que tenham, galera, isso não me serve, galera. Veja só o que... ó... Ó, deixa eu usar aí pra vocês entenderem o que não me serve. Ó! Eu tenho a calça do anjo! A calça do anjo é muito melhor do que esta bosta! Tá entendendo? A calça do anjo dobra granada. É a apelação do jogo. Eu vou usar só pra ver se dá sorte. Será que dá sorte, galera, se eu usar a calça do Spectre? Não. Não dá não, velho. Não dá não. Olha a palaquinha bonitinha, velho. Olha a coisa linda. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar pra lá, galera. Vamos lá. Seis cartões, eu. Kit médico, dois... sete dias. Kit dispositivo médico, nível dois... sete dias. Anubis boas, sete dias. G11K7, caralho, a quarta ali. Opa! Meu Deus, eu ganhei um MP5F. Poxa! Ai, ai. Quero comprar a tabla de sem matar. Oxe, pelo menos eu ganhei um Aigo HK17. Sete dias. Pelo menos isso. Delete Login. DAU, vou usar DAU, DAU. Valeu, galera. É só isso. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.